Será que é o fim da carreira do Luva do Pedreiro? Luva do Pedreiro anunciou que vai desistir da sua carreira. O influenciador Luva do Pedreiro anunciou através de um vídeo no Instagram que desistiu da carreira do produtor de conteúdo. O Irã diz que deve retornar à sua vida normal. Publicou um vídeo na sua conta do Instagram dizendo o seguinte Fala minha tropa, galera, todo mundo está pensando que eu fui hackeado. Não fui hackeado não, é porque eu apaguei os vídeos mesmo. Eu parei mesmo galera, vou viver minha vida normal. Tô cegado daquele jeito. A equipe que eu tô são os melhores do mundo. Tudo gente boa, faz parte da minha família. Mas, foi uma decisão minha mesmo de parar. Qual é a tua opinião?